Onde igual a qualquer um, eu despertei de dentro em mim. Se fez manhã no meu viver, se fez igual a terra e o céu. Amanheceu no meu seguir, em despedir dos lusões onde andei. Andei, eu quis ser mais, bem mais que eu sou. Janela aberta, os meus sonhos libertei. Amém. Amém. Amém.